Oi gente e bem-vindos mais um Dicas da Fri e que tal transformar o seu bolo caseiro simples no verdadeiro artigo de luxo que vai fazer você lucrar muito nesse Natal, vai triplicar as suas vendas com essa dica super simples, deliciosa e que fica essa lindeza. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então olha só, pra gente começar preparando aqui o nosso bolo maravilhoso. Vamos começar pela cobertura? Então olha só, aqui numa panela tô colocando uma caixinha de leite condensado. Junto com o leite condensado eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de amido de milho. Vou colocar todo aqui na panela. Junto com o amido de milho aqui nós vamos acrescentar seis colheres de sopa de leite ninho, tá? Você pode usar o leite em pó da sua preferência. Aqui nessa receitinha estou usando leite ninho. O que nós vamos fazer aqui? Vou diluir completamente o leite ninho e o amido de milho no leite condensado pra gente ter aqui uma mistura bem homogênea. Feito isso, vamos acrescentar aqui o creme de leite. Temos 200 gramas de creme de leite. Pode ser o de lata também, só meça 200 gramas ou 200 ml e coloca aqui na nossa receitinha, tá? Feito isso, nós vamos adicionar aqui 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aqui estou usando manteiga sem sal. Junto com os nossos ingredientes aqui eu vou adicionar 500 ml de leite e por último 250 gramas de chocolate branco, tá? Coloca tudo aqui na panela. Vamos cozinhar de fogo médio para baixo, mexendo sempre até atingir o ponto que eu vou te mostrar já já. Enquanto a gente está cozinhando aqui, eu quero mandar um recadinho especial para aquela galera que adora um bolo caseiro, como essa lindeza aqui. Eu tenho para você a nossa apostilas com 40 receitas secretas de bolo caseiro. Não são receitinhas aqui do canal, são receitas exclusivas por só R$ 29,90, mais de 40 receitas exclusivas. E só para quem está assistindo esse vídeo, eu vou enviar de presente mais 30 receitas de recheios secretos, receitas de trufas, de bolo de pote. Você vai lucrar muito, tenho certeza que você vai se apaixonar. Só R$ 29,90, só você clicar no link que está na descrição ou nos comentários ou pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela para você. Você já vai garantir todos esses brindes. E só para quem está assistindo esse vídeo hoje, eu vou enviar mais um ebook de massas de presente, garante já a sua, tá? Aqui, gente, olha só. Cozinhamos a nossa cobertura aqui até atingir esse ponto aqui, ó. Que é quando você jogar um pouquinho do creme sobre ele mesmo e ele formar esses montinhos, quer dizer que ele já está no ponto. Nós vamos desligar o fogo, vou cobrir com filme plástico e vou deixar essa cobertura descansando por no mínimo 7 horas para ela esfriar e pegar a consistência para a gente colocar no nosso bolo, tá? Feito isso, o nosso recheio já está pronto e já está frio. Vamos começar preparando agora a massa de chocolate que é super fácil, aquela massa tradicional que eu já ensinei para vocês aqui no canal com uma diquinha para deixar essa massa com gostinho de Natal. Então, olha só, coloquei no liquidificador 4 ovos, 1 xícara de açúcar, lembrando que as minhas medidas de xícara são de 240 ml, tá? E coloquei aqui também 100 ml de óleo. Vou colocar no liquidificador aqui para bater. Vou bater aqui por cerca de 3 a 4 minutinhos, vai ficar uma mistura bem homogênea. E aí, olha só, passado esse tempo, nós vamos adicionar aqui 1 xícara de chocolate em pó. Aqui estou usando chocolate em pó 50%, você pode usar o 32 que dá certo também, tá? Feito isso, acrescenta 240 ml de leite e vamos adicionar aqui a nossa diquinha para dar aquele gosto de Natal nesse bolo. Vou adicionar aqui 1 colher de sopa de essência de baunilha. Você pode colocar aqui também 1 colher de licor de cacau que dá certo, essência de baunilha dá super certo também e fica maravilhoso. Feito isso, colocamos a essência de panetone aqui, vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui estou usando farinha de trigo sem fermento, tá? Isso é muito importante. Colocou as 2 xícaras de farinha de trigo, desliga o seu liquidificador, vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu vou bater somente para misturar o fermento, para ficar uma mistura bem homogênea. Enquanto isso, já vai deixando o teu forno pré-aquecido a 180 graus, isso é muito importante, tá? Misturei todos os nossos ingredientes aqui, tem uma forma, a medida dessa forma é de 22 x 8 de altura. Ela está untada com desmoldante, mas você pode untar e enfarinhar também que dá certo. Coloca a nossa massinha, vou levar para assar, forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutinhos ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho. E a essência de panetone nesse bolo deixa um cheiro maravilhoso de Natal na casa. Faz aí que eu tenho certeza que você vai adorar. Aqui, olha só, passadas as 7 horas de descanso, o nosso recheio vai ficar nessa consistência que é a nossa cobertura, né? Mas você pode usar para recheio de bolo também, que dá super certo. Um recheio de leite ninho com chocolate branco, perfeito. E aí, olha só, nosso bolo que lindão. Então, já tirei do forno, esperei ele esfriar completamente e aí agora nós vamos cobrir o nosso bolo, tá? Então, olha só, coloquei o nosso recheio numa manga de confeitar, tenho aqui um bico serra e aí você pode cobrir o seu bolo com o bico em pé ou com o bico na diagonal, que é do jeito que nós vamos fazer aqui o nosso bolo, já dá um visual super bacana nesse bolo. E se você já está gostando dessa receitinha, já deixa aquele curtir, deixa aquele like no vídeo, que você ajuda muito na divulgação do nosso trabalho e ajuda a espalhar as nossas receitas para cada vez mais pessoas. Então, já está gostando, já deixa o dedo no like aí para ajudar na divulgação do nosso canal, tá? Aqui, olha só, vou cobrir aqui o nosso bolo, todo com a nossa cobertura. Olha que linda que ela fica. É uma cobertura que ela fica em ponto de bico, você pode fazer rosetas no seu bolo, você pode usar como recheio de bolo, de bombons, de trufas, de tortas. Essa cobertura de leite ninho é maravilhosa, tá? Então, olha só, vou cobrir o nosso bolo aqui dessa forma e olha que coisa mais linda, gente. Sem colocar aqui o nosso glitter por cima, só dessa forma aqui, finaliza com morangos, você já vai ter um bolo maravilhoso. Essa cobertura você pode usar na massa branca também, que fica bem bacana, tá? Então, olha só, cobrir aqui todo o nosso bolo dessa forma aqui e aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar papel manteiga em volta do nosso pratinho aqui dessa forma para proteger aqui porque agora nós vamos colocar o glitter que dá esse toque de Natal no bolo, tá? Então, comprei esse glitter comestível aqui numa loja de produto para confeitaria, comprei dessa marca aqui, olha só. E aí, o que eu fiz? Coloquei na nossa bombinha aqui, sem o caninho dentro e eu vou colocar o nosso glitter com a bombinha assim, ó, com o potinho virado para cima. Só você borrifar aqui todo sobre o bolo, você pode fazer dourado, pode fazer verde, pode fazer mesclado as cores também, que fica bem bacana. É uma dica super legal de venda para o seu Natal. Eu tenho certeza que os seus clientes vão adorar. Você vai ter muito pedido desse bolo aqui para vender, para decorar as mesas aí da ceia de Natal, porque olha essa cor maravilhosa que já está ficando o nosso bolo. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou só borrifando aqui o nosso glitter ao redor do nosso bolo todo. Dessa forma aqui, já está ficando super bonito. Coloquei o recheio um pouquinho no centro do nosso bolo aqui também, para quando o cliente cortar aqui o bolo, ter aquela lindeza no meio. E aí, para finalizar, vou colocar alguns morangos aqui por cima. Já está pronto o nosso bolo. Olha que coisa mais linda, gente. E vou te pedir de novo, se você já gostou dessa receitinha, não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Aqui, gente, olha só. Para finalizar aqui, vou retirando aqui o papel manteiga que eu coloquei para proteger o nosso pratinho e para poder dar o acabamento bem bacana também. Dessa forma aqui, o visual fica perfeito. O peso total desse bolo, ele tem em torno de 1,3 kg. Esse bolo, no Natal, eu vendo ele especificamente a R$ 90,00. Dá para ter bastante lucro. Eu tenho certeza que você vai ter vários pedidos dessa delícia, porque, afinal, você transformou um bolo caseiro simples num verdadeiro artigo de luxo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já dá uma paradinha agora. Se inscreve para não perder nenhuma novidade de Natal que nós vamos trazer para você, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro. E lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!